Muito bem, falando uma resposta ao telespectador, para você ter certeza de qual idade está sendo vacinada, tanto em Goiânia como em Aparecida, nós noticiamos aí que a Aparecida vai começar a vacinar a partir da idade de 70 anos e em Goiânia nós temos desde ontem a vacinação com idosos acima de 74 anos. Essa faixa etária pode comparecer aos nove pontos de vacinação espalhados pela cidade de Goiânia. Lembrando que não é preciso agendamento nem seguir ordem alfabética. Então na capital goiana você se vacina acima de 74 anos, em Aparecida, levando comprovante de endereço e também os documentos pessoais, você se vacina acima de 70 anos. Em situação da Covid-19 em Aparecida de Goiânia, segue preocupante o quadro e mesmo assim o município tem seguido regras próprias com escalonamento do comércio no local. A dinâmica de revezamento estabelecida pela gestão municipal de Aparecida de Goiânia, que divide o município em 10 macro-regiões, vai contra o decreto estadual que determina o fechamento das atividades econômicas não essenciais por 14 dias. Segundo o painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados em Aparecida de Goiânia 327 novos casos nas últimas 24 horas. Apesar da situação crítica, é possível ver pessoas passeando despreocupadas neste shopping. Nós observamos um movimento bastante alto para uma sexta-feira de pandemia, onde as pessoas estavam circulando, passeando dentro do shopping e não respeitando os protocolos de segurança. Na última quarta-feira, o secretário municipal de Saúde de Goiânia anunciou em coletiva que a variante P1 do novo coronavírus é mais transmissível e letal. O secretário ainda afirmou que essa variante foi identificada como predominante na capital. Segundo a avaliação do Conselho Regional de Enfermagem do Estado, a população banalizou a situação pandêmica em que vivemos. Eu observo essa banalização, não tendo consciência que nós estamos dentro de uma pandemia com um vírus que é como uma roleta russa, ninguém sabe o que vai acontecer. Diante dessa situação, a solução ideal seria a de lockdown total. Eu acredito que um lockdown total, onde as pessoas realmente parassem de circular, que realmente todo o comércio, quando eu falo comércio, é todo, é supermercado, são farmácias, todo o comércio deveria ser fechado. Isso já deveria ter acontecido antes. Hora 45 minutos, como você viu, a Aparecida segue o escalonamento desse funcionamento, dividido por macro-regiões, lugares apresentados com aglomeração e ainda pessoas sem o uso de máscaras. O Conselho Regional de Medicina Veterinária solicitou também retorno. E já já eu te dou mais informações, porque todas as atividades são consideradas essenciais, mas sempre estamos aí buscando falar sobre como é.